kawashima yoshiko era uma princesa chinesa que perdeu tudo e se aliou aos japoneses passando a trabalhar vestida de homem e agindo como um espião infiltrado na china etnicamente ela era manchu ou seja nascida na região da manchúria no extremo nordeste da china e o seu nome de nascimento era aí sim de ouro xianyu devido a guerra entre o japão ea china pelo território da manchúria o reinado do seu pai caiu perante os chineses que queriam tomar o território para eles o que ficou conhecido como a guerra sino-japonesa shanyu foi adotado em 1915 por um amigo japonês do seu pai que mudou seu nome para kawashima yoshiko a atitude do seu pai foi para preservar a vida de sua filha já que os chineses avançavam cada vez mais na região a vida de kawashima no japão era muito infeliz dizem que seu padrasto a estuprou e ela foi discriminada por seus colegas de escola por ser de origem chinesa depois de algum tempo kawashima voltou para a china onde se vestiu como homem para ter mais acesso aos bastidores da guerra e trabalhou como um espião infiltrado desde então a princesa aliou-se com imperialismo japonês lutando contra guerrilheiros chineses e seduzindo autoridades para obter segredos militares uma vez que os japoneses perderam a guerra e foram expulsos do território chinês em 1945 os chineses prenderam kawashima ela foi julgada e condenada a morte com um tiro na cabeça por traição a sua pátria mãe mas na verdade dizem que ela escapou e a pessoa a morte em seu lugar seria um dublê ou como os espiões chamam um corpo duplo